1, 2, 3 1, 2, 3 Eles irão te desanimar Isso não vai a nenhum lugar Incomodar Desafiar Acredite na sua criação Seu despeito exige imposição Seja forte, não desista não Vencê-los Sem medo Seja forte, não desista não Sem medo Não Não Todo mundo levanta a mão assim Seja forte, não desista não Sem medo Seja forte, não desista não Sem medo Seja forte, não desista não Sem medo O que é isso? 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 O que é isso?